Agora, vamos falar sobre um assunto que você estava falando sobre colegas de trabalho também. E aí, eu vi no programa da Kátia que você falou sobre o Rodrigo Faro. É. Da questão dele não ter te ligado, de você ter ficado chateado com ele. Mas não só ele. Uma série de gente. Mas depois disso... É que a gente espera das pessoas. Entendi. É que eu sempre fui solidário com todo mundo. Em qualquer momento, eu sou. Mas não é porque o Geraldo Luiz... Não, porque você tem que ser. Porque hoje nós estamos, hoje nós temos, hoje nós somos. Amanhã, tudo muda. Tudo é temporário. Tudo isso aqui é emprestado. Tudo isso aqui. Todos nós temos um prazo de validade. Mas eu acho que determinados coleguismos em televisão, tem quem tem. Mas o Rodrigo não tem nada contra. Não é meu inimigo, nada. Mas algumas pessoas lá, obviamente que a gente gostaria de ter recebido... Olha, boa sorte. Olha o que aconteceu. Mas tem gente que... Tem algumas pessoas que ficam covardes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.